Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como colocar ícones de programas na sua barra de tarefas. Para quem não sabe, a barra de tarefa é toda essa barra que fica no rodapé da sua área de trabalho e os ícones de programa são essas figuras que estão na barra de tarefas. Deixa eu ampliar um pouquinho a barra aqui. Pessoal, a gente coloca esses ícones de programas na barra de tarefas para facilitar na hora de a gente estar abrindo um programa, perfeito? Então você pode estar colocando qualquer programa na sua barra de tarefas para facilitar e ser mais ágil na hora de abrir, perfeito? Vamos escolher um programa para a gente estar colocando na barra de tarefas. Vamos aqui no menu iniciar. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar, que fica na barra de tarefas, essa bandeirinha aqui, e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Aberto o nosso menu iniciar, vamos escolher um programa para a gente colocar na barra de tarefas. Vamos escolher esse aqui mesmo, alarmes e relógio? Basta dar apenas um clique com o botão direito do mouse sobre ele. Aberta essa nova janela, a gente vem em mais, vem até o finalzinho dela, e aqui a gente já encontra o que estamos procurando, fixar na barra de tarefas. É só dar um clique e o nosso ícone já vai ser criado na nossa barra de tarefas, perfeito? Vamos lá? É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí pessoal, nosso ícone já foi criado na nossa barra de tarefas, perfeito? Pessoal, para mudar os nossos ícones de local, é muito rápido, é muito fácil também. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele, segurar e arrasta para onde a gente quiser. Solta. Ele fica onde que a gente põe. Para tirar ele também, da barra de tarefas, é muito simples e fácil. A gente acabou de colocar e vamos tirar só para fazer a demonstração. Basta dar apenas um clique com o botão direito do mouse sobre a figura que a gente quer tirar da barra de tarefas. Abre essa nova janela, a gente vem desafixar da barra de tarefas e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, nosso programa já saiu da nossa barra de tarefas, perfeito pessoal? É muito fácil e simples. Pessoal, dessa forma a gente pode estar colocando ícones de programas na nossa barra de tarefas e também tirando ícones da nossa barra de tarefas, perfeito? Pessoal, também existe uma outra forma de colocar ícones na barra de tarefas, perfeito? Vamos lá? Basta vir no menu iniciar também, vamos abrir o menu iniciar e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberto o nosso menu iniciar, vamos escolher qualquer um dos programas, pode ser um joguinho desse aqui, minha filha gosta muito de jogar. Então, vamos escolher um desse joguinho, vamos escolher o Candy, esse Candy Cruz de Saga aqui e vamos colocar ele na barra de tarefas. Eu ensinei a forma anterior, agora eu vou ensinar uma outra forma. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a figura ou o programa que a gente queira colocar na barra de tarefas. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse, segura, basta arrastar e soltar. Aí pessoal, o nosso programa já está aqui na nossa barra de tarefas. É algo muito simples e fácil, pessoal. Viu? E para tirar é da mesma forma, né? Que eu expliquei anteriormente. Então pessoal, ensinei essas duas formas de se colocar ícones na barra de tarefas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram daquele joinha para nós aí, se inscrevam no canal. Até o próximo. Fiquem com Deus.